Olá pessoal, pontualmente 11h34, atrasamos um pouquinho. Ontra noite nós tivemos o cender de peça e foi todo mundo dormir tarde. Mas estamos firmes aqui para fazer a nossa lasanha cremosa. Tudo bem com vocês? Como está indo a Páscoa, como está indo o peça, como está indo o Ramadã? Tudo ok com todo mundo? Pessoal do Insta, usa o aviãozinho para convidar os pessoal, os amigos, o pessoal para entrar. Pessoal do TikTok, avisa os amigos para vir para essa live de hoje. O segredo da lasanha cremosa. Esse é o Nós na Cozinha. Quarta-feira a gente publica o nome da receita, os ingredientes para quem quiser fazer junto. Preparamos! Essa live fica gravada no Youtube, fica gravada no meu portal www.branolarner.com.br Está lá para vocês verem. E a receita detalhadinha, passo a passo, no meu blog, que também fica dentro do portal. Combinado? Podemos começar? Nós vamos fazer hoje do comecinho. A única coisa que a gente não vai preparar é a massa, porque demoraria muito, nós vamos usar a massa industrial. Nós vamos começar fazendo um molhinho de tomate. Que já tem um segredinho. Aqueci o óleo, vou pôr aqui, cebola. Vamos pôr um alhozinho e vamos deixar eles amorenarem. Até aí, nenhuma novidade. Enquanto eles amorenam, eu vou abrir a lata de tomate pelado aqui e quero mostrar um outro truquezinho para vocês. Esse é o tomate pelado inteiro. Você vai abrir a lata, vai pôr um tequinho de açúcar. Isso vai disfarçar a acidez. Aí você vem com uma faca, de preferência serrilhada. E ó, você vai mexer o que está aqui dentro com a faca. Não usa uma faca de corte que você pode se machucar. E pronto. Você já vai ter o tomate com a acidez disfarçada. Disfarçada. E pronto para uso. E vai dar aquele molho de tomate pedaçudo. Truquezinho do nós da cozinha para vocês. Quem quiser, no Tik Tok, tem um filminho meu que só fala de como disfarçar e como eliminar a acidez do tomate para o molho. Prontinho. Está prontinho aqui. Esse vem para cá. A gente lava a mão. E vamos lá. Eu estou no fogo bem alto. A cebola e o alho deram uma murchada. Eu ralei uma metade de uma linguiça calabresa. Vocês estão vendo? Este é um dos segredinhos dessa lasanha. Nós vamos entrar com a linguiça calabresa aqui. E vamos deixar ela dar uma fritada junto com a cebola e o alho. Este é um toquezinho já diferente. E vocês vão ver a diferença que isso faz na lasanha. Vamos deixar. Vocês estão ouvindo o Miró aí? Miró está bravo que ninguém deu comida para ele. Vamos deixar isso aqui por enquanto. E vamos nos preparar para a próxima etapa. Eu tenho aqui presunto ralado, mussarela ralada, azeitona verde e o restinho. E vou preparar meio litro de leite. Que eu vou pôr uma pimentinha do reino que eu acabei de ralar. Pimentinha do reino a gente rala sempre na hora. Lembrando que o Brasil é o único país do mundo que chama pimenta preta de pimenta do reino. Porque ela vinha do reino que era Portugal. E noz moscada, também raladinha na hora. Esse leite você vai só aquecer. Ele não pode ferver. Vamos deixar ele aquecer aqui. Podemos dar uma misturadinha. Só para misturar esses temperinhos. E vamos deixar ele aquecendo aqui. Do lado de cá. Do lado de cá. A nossa querida calabresa. Já deu uma refogada. Eu estou usando calabresa defumada. Por isso pode ser mais rápido. Não está na receita. Mas eu vou pôr. Afinal, quem assiste a live merece um plusinho a mais. Um vinhozinho tímido. Se vocês forem olhar no blog, não tem isso aqui. Mas ele vai dar um toquezinho. Deixa ele dar uma rapidíssima evaporada. E você vai entrar com o tomatinho pelado. Que a gente já preparou daquele jeito que eu expliquei para vocês. Esbarrões, esbarrões. Nós estamos com duas câmaras aqui. De vez em quando dá uns esbarrões, pessoal. Acontece. O que você está fazendo de novo? O que eu estou fazendo aqui? Coloquei o molho de tomate. O tomate pelado. Que eu pré-preparei daquele jeito. E agora nós vamos deixar esse molho pegar gosto. Podemos pôr aqui, ó. Desculpe em câmeras. Uma folhinha de louro. Por que não? Uma folha de louro. Flavoriza até 600 ml de líquido. Cuidado no uso do louro. E vamos deixar isso cozinhando aqui. Vamos ver o leite? Ó, ele está começando a espumar na lateral. Já pode desligar. Você não precisa mais do que isso. Vamos deixar ele quietinho. E vamos deixar o molho de tomate. Aqui nós vamos precisar, precisaríamos de mais tempo. Eu vou me adiantar. Para a gente não perder o vosso tempo. Porque hoje é domingo de Páscoa. Todo mundo tem o seu almocinho, né? Então eu não quero roubar muito tempo de vocês. Só vou deixar dar uma subidinha. E vamos voltar. Para cá. Bom, as coisas estão bem encaminhadas aqui. E a gente pode contar um pouco. A lasanha foi inventada pelos italianos? Não. Então foi pelos romanos? Também não. A lasanha foi inventada pelos gregos. Na Grécia Antiga, se utilizava uma tiras de massa, tirinhas de massa, que faziam o seguinte. Essas tiras de massa eram alternadas ou com queijo ou com carne e cozidas. E elas eram cozidas numa panelinha de barro chamada Lágano, que acabou dando nome às tirinhas de massa. Então o que era panela virou o nome da tira e acabou virando o nome do prato. Lágano, que depois virou Lásano e lasanha. Os romanos aprimoraram. Agora, curiosamente, a primeira menção registrada, escrita, de algo parecido com a lasanha, é num livro inglês do século XIV, The Form of Curry, escrito aparentemente por um cozinheiro da Casa Real da época. Em que ele registra essa receita romana, que de algum jeito foi dar com os costados lá na Inglaterra. Olha que coisa maluca. E o primeiro registro é inglês. A lasanha veio, obviamente, até aí sem tomates. O tomate só entra na Europa no século XVI. Até então ela era feita com carne, com queijo. E depois que o tomate entrou no sul da Itália, muito provavelmente levado pelos judeus que fugiram da Espanha na expulsão. Tanto é que a maioria dos pratos que levavam tomate na Itália eram conhecidos como a la espanhola, né? Aí é que o tomate entra na cozinha italiana e, por consequência, na lasanha. Primeira pergunta do dia, já que a maioria do pessoal que nos assiste é de São Paulo. Qual, na opinião de vocês, é a melhor lasanha dessa cidade? Alguém sabe? Alguém quer dar o palpite? Produção, se alguém se manifestar aí, me avisa. Eu tenho a minha preferida. Depois que vocês derem as vossas, darei a minha. Eu vou me adiantar aqui, o molho eu tinha que engrossar um pouco mais. Você recebeu o do Alfredo aqui? Hã? A da minha mãe. A da minha mãe. É, contra essa não há discussão, Alfredo. E a Fabi Ferreira de Kunt. A do de Kunt é muito boa, Fabi. Como estamos de nenê? Ó, pus um nadinha de leite. Vocês viram? Um nadinha de leite. E agora, vou pôr um pouquinho do nosso molho. Atenção. É muito importante, muito importante, que a massa, quando cozinhar, esteja sempre em contato com o líquido. Isto é muito importante. E vamos montar. Massinha. Você pode deixar um espaço, se quiser. Aqui não precisa, porque está apertado. Porque a massa vai crescer. De novo. Um molhinho. De novo, um molhinho. Presunto. Prochuto. Só que aqui é o nosso, não é o prochuto, é o presunto cozido. A propósito, o presunto cozido, foi desenvolvido pelos ingleses. E depois alcançou o resto do mundo. Presunto. Agora, a mussarela. A mussa. A boa e velha mussa. Um pouco de azeitona verde. Mais massinha. Você dá uma apertadinha. Apertadinha suave. Tudo na delicadeza. Tudo no jeitinho, pessoal. Molhinho. Ó, esse pedação ficou meio grandão, não vamos... Ele vai ser expulso de campo. Não gostamos desse pedação. Além do que, ele é cabeça de tomate. Presunto. Presunto. Uma das coisas legais da lasanha é não economizar. Vão mandando aí suas lasanhas preferidas. Tem a Artes da Sadia. Hum. Eu gosto da minha lasanha. É justo. Quem falou? Artes da Sadia. Ah. E a gente teve uma pessoa também aqui. É o Gui Ávila. Hum. A de São Paulo, eu não sei. Mas aqui em Sobral, Ceará, é a de Dona Helena. Olha aí. Olha o alcance da lasanha. Chegou lá em Sobral. E a da Dona Helena, aparentemente, é a preferida. Última camada de molho. Essa bem generosa. Vamos pôr umas azeitoninhas aqui. Pra dar aquele gostinho único. Mozzarela. Mozzarelinha. Essa mozzarela de cima pode dar uma exagerada. Porque é essa que vai gratinar. Apertando pra espalhar. Um oréganozinho. Tirar essa folhinha de louro daqui. E agora, parmigiano reggiano parmesão. Pra dar aquele toque escuro no gratã, que fica tão bom. Breno. Oi. O creme branco com espinafre na lasanha veio de onde? O creme branco com espinafre, a lasanha de espinafre com creme branco, deve ser uma invenção americana. Eu não tenho certeza. Eu vou pesquisar. Mas quase com certeza é uma invenção americana. Agora, pessoal, nós vamos fazer assim. Eu tô com uma manteiga bem geladinha aqui. E nós vamos cortar uns cubinhos de manteiga gelada. Que vão ajudar no gratã. E vão ajudar muito. Uma lasanha de espinafre com creme branco e ricota. Non c'è male. Prontinho. Ela está pronta para ir ao forno. E sabe o que eu vou fazer agora? Em vez de colocar esta no forno. Eu vou tirar do forno. Uma que eu preparei previamente. Para vocês não perderem o seu precioso tempo. Vou só limpar tudo aqui. Pergunta. Pergunta. Para quem não tem forno com resistência, essa manteiga facilita gratinar? Sim, sempre. Eu imagino que você esteja perguntando para quem não tem o broiler. Sempre facilita. Porque a manteiga vai derreter, vai subir a temperatura da manteiga. E vai ajudar a derreter o queijo. A Elisabeth Maia Ferreira diz que a lasanha preferida dela é a francesa. E aonde você encontra a lasanha francesa e como ela é, Elisabeth? Que eu honestamente não conheço este termo. Vamos ver? O calorzão. Uh-la-lá. Uh-la-lá. Olha que coisa bonita, meu povo. Olha que lasanha maravilhosa. Que tal? Agora eu vou pôr ela aqui desse lado. Vou pegar meu prato de lasanha. Sim, a prato para lasanha. Olha que bonito. Você vai dar um corte quadrado na lasanha e ela vai caber aqui. Vamos soltar a lateral. Para ela não te aprontar na hora aí. Está vendo? É esses aprontos que a gente quer evitar ao soltar a lateral. São pequenas coisinhas que a gente faz que evitam problemas grandes. Márcio, o 17, disse que a cara da sua lasanha está ótima. Você vai ver o sabor, Márcio. Agora, nós vamos cortar um pedaço. Bem cortadinho. Tudo com calma, pessoal. Sem correria, sem atropelo. Tudo que se faz com calma, se termina com calma. Vamos ir por trás. Pegar. Colocar. Oi, Rá. Um enfeitezinho. E está aqui. Tchau. Tchau, Rá. Vamos pôr assim. A nossa... Olha, eu quero mostrar para vocês o efeito do leite. Olha, o que eu esqueci de falar para vocês. Desculpem, pessoal. Atenção. Muita atenção. Quando eu preparei a lasanha e montei, deixei ela montada, que eu brinquei, não vou pôr no forno. Ela vai coberta para a geladeira por meia hora, se for massa pré-cozida, meia hora se for massa pré-cozida, uma hora e meia se for massa não pré-cozida. Aí é que ela vai ao forno. Eu tinha pulado esse pedacinho, peço desculpas. Entenderam? Está aqui, pessoal. Produção, perguntas, sugestões, críticas. O Jefferson, ele, ele deu uma sugestão de receita das próximas semanas, uma receita de lombo de atum. Um lombo de atum? Essa é uma boa sugestão, Jefferson. É algo um pouco caro, mas tem pratos maravilhosos. Está anotada, muito provavelmente, domingo que vem, um lombo de atum de algum jeito. Obrigado, Jefferson. A Keila diz que a gente vai estar borbulhando aquela lasanha. Ela tem que borbulhar mesmo. E acho que vocês vão adorar ela. O Robson Dantas, 1991. Que aula. Parabéns pela forma de ensinar. Obrigado, Robson. Faz em casa, fotografe e me manda. Pessoal, faz, fotografe e me manda para eu montar o meu painel com os meus aluninhos queridos. Ah, meus aluninhos, que delícia. Essa altura da vida. A Artes da Sadia, novamente. Sugestão, gostaria de aprender a fazer massa caseira. Podemos, o problema é o nosso tempo, 25 minutos. Nós teríamos que pré-filmar e editar alguma coisa. Vamos pensar nisso. Eu vou tentar com a produção aqui estudar isso e ver como é que a gente faz. Mas podemos fazer massa caseira. Viviane Franceschetti. Nossa, não sabia que é melhor colocar na geladeira. Qual seria o motivo? Viviane, é o seguinte. Quando a gente pôs o leite, encharcou ele de leite, A gente tem que dar uma meia horinha, no caso da massa pré-cozida, Para o leite encharcar a nossa massa. E amaciá-la e torná-la cremosa. Ou no caso da massa não pré-cozida, por uma hora e meia. Se você vai fazer sem o leite, não precisa dessa meia horinha na geladeira. Vai direto para o forno. Se bem que você montar a lasanha e deixar ela um tempinho, Para o molho ir molhando a massa, Nunca vai fazer mal. Só pode fazer bem. A Fabi dá uma outra sugestão de nhoque. Nhoque, Fabi. Adoramos nhoque. Vamos fazer então. Produção. Lombo de atum e nhoque. Gente, eu vou contar uma coisa que eu tenho até vergonha. Eu acho que eu já tinha uns trinta e tantos anos Quando eu descobri que nhoque escreve-se ginoche. Eu via na porta dos restaurantes e dizia, Que caço de prato é esse? A gente vai falar sobre isso no dia da nossa live de nhoque. Bom, a gente está nesse momento com 5.300 curtidas no TikTok. Obrigado, pessoal do TikTok. Que alegria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui. Alguma participação das pessoas. Tem muita gente na sala. De verdade, a gente quer agradecer a oportunidade. Pessoal, hoje é um dia de Páscoa e eu pensei que todo mundo tem o que fazer. E eu fico até emocionado com todo mundo vendo aqui. Nós já conversamos disso domingo passado. O que está acontecendo essa semana é algo que acontece uma vez a cada 33 anos. A Páscoa, o Pensa, ou seja, a Páscoa Judaica e um pedaço do Ramadã caírem no mesmo fim de semana. Isso é o único e mostra que a saída desse mundo é essas três coisas acontecerem sempre ao mesmo tempo. É a gente se entender, a gente se admirar e a gente principalmente respeitar as diferenças. E se encontrar aqui na cozinha, onde não tem religião, não tem política, não tem raça, não tem cor. Aqui a gente se encontra para cozinhar, comer e se divertir. Então, hoje tivemos um domingo fantástico. Eu só tenho a agradecer a vocês. Uma boa Páscoa aos católicos. Um maravilhoso Pesach aos judeus. Um ótimo Ramadã. Aos islâmicos. Eu aqui fiz, por exemplo, a minha lasanha e nem vou poder experimentar, porque os judeus não podem comer as coisas fermentáveis durante o Pesach. Mas tinha prometido e cumpria a promessa. Domingo que vem, um lombo de atum. No outro domingo, um ioque. Duas pedidas maravilhosas. Fiquem com saúde. Fiquem com saúde. Até domingo que vem. Obrigado. Beijão. Boa Páscoa. Bom Pesach. Bom Ramadã. Tchau. Fui. Tchau. 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 E aí